O Facebook tem uma funcionalidade que permite que as pessoas possam identificar ou ser identificadas como seguras quando existe algum tipo de atentado ou ataque. Já tem acontecido em outras circunstâncias e, portanto, agora perante este ataque em Paris foi também disponibilizado este serviço, anunciado também pelo Mark Zuckerberg e, por isso, podem aceder a facebook.com.br safetycheck e, automaticamente, são redirecionados para Paris underscore terror underscore attacks. E, portanto, nesta página, tal como podem ver aqui, podem ter as notificações ativas, podem pesquisar pelos vossos amigos aqui, automaticamente, está selecionado todos os vossos amigos que estão nesta região e se eles já foram identificados como seguros ou não. Por exemplo, aqui neste caso, alguns não estão identificados como seguros e alguém os pode identificar caso tenha verificado que, de facto, está tudo bem e, igualmente, pode ser comentado. Também aparece no canto superior direito, no símbolo do globo, notificações sempre que alguém está identificado como seguros. Portanto, uma função muito útil para quem, enfim, não sabe se as pessoas que estão lá, se os seus amigos, familiares, não sabem se estão bem ou não e é uma forma muito rápida de o saberem.